Olá, boa tarde. Logistas catarinenses se organizam em campanha para atrair mais compradores para as lojas físicas. Santa Catarina registra aumento expressivo de pessoas infectadas com coqueluche. E ainda vamos te mostrar como foi a primeira noite do Festival de Dança de Joinville, o maior do mundo. Vem com a gente, estamos começando o SC Acontece desta terça-feira. Foi lançada hoje em Santa Catarina a campanha Comércio Local é Legal para incentivar a compra nas lojas físicas. A ação conjunta do Sim de Lojas e Fê Comércio também comemora o Dia do Comerciante com homenagens a esta importante e fundamental parte da economia do Estado. A Sandra é comerciante há três anos. Ela tem duas lojas na rua Vidal Ramos, no centro de Florianópolis. Durante a pandemia, as vendas nos comércios caíram, mas aos poucos o movimento voltou a crescer. Mês a mês a gente vem percebendo uma retomada. As pessoas voltando, trabalhando, curtindo a Vidal. Porque empreender não é fácil, né? Empreender exige que a gente esteja realmente envolvido em melhorias para trazer o cliente, para a satisfação do cliente. Somente no ano passado, o comércio local gerou 192 bilhões de reais para Santa Catarina. A campanha Comércio Local é Legal do Sim de Lojas, o Sindicato dos Comércios Varejistas, em parceria com a Fê Comércio, pretende ampliar não só a geração de renda, mas também a geração de empregos. Nós queremos ser cada vez mais fortes como empresários e, sendo mais fortes como empresários, nós conseguimos dar um retorno para a nossa cidade através da nossa arrecadação de impostos. O lançamento da campanha aconteceu simultaneamente na capital e nos demais municípios catarinenses. A ideia é incentivar a compra nas lojas, através de campanhas e divulgação. É uma campanha muito válida para resgatar o comércio local, não só o comércio aqui do centro, mas o comércio também dos bairros. O aumento das vendas online nos últimos anos tem prejudicado as lojas físicas. Por isso, além de divulgar o comércio, os lojistas devem ressaltar os diferenciais de comprar presencialmente. O comerciante local tem que ser criativo para trazer experiências e um aspecto mais consultativo da venda. Porque quando vai na internet, você compra e não sabe, às vezes, o que está comprando. E já o comerciante que está lá com a porta aberta com os produtos para mostrar, ele tem experiência e condição de mostrar, explicar o produto para que ele não compre errado. De economia, agora a gente fala sobre saúde, porque Santa Catarina registrou um aumento expressivo de pessoas infectadas com coqueluche. Neste ano, o número já é seis vezes maior do que no ano passado. E de acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, mesmo com o resgate das coberturas vacinais do calendário básico, a vacina pentavalente que protege contra a coqueluche está com 86% de cobertura acumulada. A meta anual é de 95% de imunização. Os sintomas são até parecidos com os de um resfriado. Febre, coriza, dores no corpo, cansaço e tosse. E a tosse, se não tratada, pode aumentar consideravelmente. As manifestações clínicas da coqueluche se dividem em três fases. A fase catarral, que pode durar até duas semanas. A característica principal é a tosse seca, com sintomas respiratórios leves. Depois dessa fase, inicia a fase paroxística, que é onde tem a tosse comprida e os guinchos inspiratórios. Essa fase pode durar até seis semanas. Depois vem a fase de convalescência, que é onde diminuem os guinchos inspiratórios. Porém, a tosse pode durar até três meses. Em Santa Catarina, na região do Vale do Itajaí, são seis casos de coqueluche confirmados. Depois aparece a Grande Florianópolis, com quatro infectados. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a doença acomete principalmente crianças e mulheres que estão amamentando os bebês até seis meses. A coqueluche é transmitida de pessoa a pessoa, geralmente de uma pessoa contaminada para uma pessoa que não foi vacinada, através da tosse, espirro ou fala. A coqueluche é uma doença cíclica. Isso significa que, de tempos em tempos, vai ter um aumento natural no número de casos. Só neste ano, quatro bebês com menos de um ano de idade já foram infectados. A principal forma de controle da doença é a vacinação. Crianças de dois, quatro e seis meses devem receber a vacina pentavalente e o reforço com a DTP aos 15 meses e aos quatro anos de idade. Gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde também devem receber a vacina DTPA. Gestantes e puérperas a cada gestação e os trabalhadores de saúde a cada dez anos uma dose de reforço. Hoje é o último dia para a confirmação das matrículas do programa catarinense técnico. Esta é a última etapa para que os estudantes garantam a vaga. A validação deve ser feita diretamente nas escolas estaduais de ensino médio de Santa Catarina. A previsão de início das aulas é 29 de julho. Os estudantes matriculados vão receber alimentação e aqueles com direito ao transporte escolar também serão beneficiados. O Catec oferta as vagas do ensino técnico nas escolas estaduais para que os estudantes concluam o ensino médio com até dois certificados técnicos. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 31 mil alunos foram matriculados nos cursos técnicos. E daqui a pouquinho, então, a gente vai falar por aqui sobre a cesta básica. Deve aumentar a variedade de itens, viu? Voltamos em instantes, agora meio-dia e 53. De volta com o SC Acontece. Muito obrigada pela sua companhia. Agora, meio-dia e 57. Olha, um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados pode colocar na cesta básica novos produtos. A expectativa, além de aumentar a variedade de alimentos, é a redução dos impostos sobre estes itens. E a Gabriela Mariotto, ao vivo, nos traz os detalhes, então, desta proposta. Boa tarde, Gabi. Oi, Thaisa. Muito boa tarde para você e muito boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Essa proposta de emenda à Constituição já foi aprovada no Congresso Nacional e agora vai ser discutida no Senado para, então, ser sancionada pelo governo federal. A proposta é ampliar os itens que já estão na cesta básica. Ou seja, esses itens que a gente já conhece, como arroz, feijão, farinha, vão continuar fazendo parte da cesta básica, mas novos itens, como, por exemplo, o leite e a carne, devem ser incluídos nesta lista. Agora, essa proposta é importante porque também está em debate no Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária. Essa proposta visa diminuir os impostos pagos pelos alimentos que estão na cesta básica. Os alimentos mais saudáveis, com menos conservantes, incluindo até as hortaliças e as frutas, devem pagar menos imposto, devem zerar os impostos cobrados nesses alimentos. Agora, outros alimentos, que é uma lista estendida, como, por exemplo, o ovo, deve pagar cerca de 60% a menos de imposto, caso essa proposta de reforma tributária seja aprovada. Aqui em Santa Catarina, o que a gente observa é um aumento no valor dos itens que estão na cesta básica. Aqui em Florianópolis, nos últimos seis meses, no primeiro semestre de 2024, a gente teve um aumento de 7,5% nos itens que estão na cesta básica. Isso coloca Floripa como a segunda capital com a maior cesta básica, com o maior valor cobrado em uma cesta básica de todo o Brasil, com um custo médio de R$ 800. Thais, eu volto com você. Obrigada, Gabi, pelos esclarecimentos. Então, agora vamos esperar a aprovação, que ainda segue para o Senado, mas, pelo menos, a gente obtém aí um certo custo-benefício melhor. Muito obrigada pelas informações, então. E agora o recado é para você, motorista ou morador da região de Chaxim e Xancherê, no oeste catarinense. A partir de hoje, o trânsito vai ser interrompido em dois pontos dos municípios. É que a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento começa hoje as obras de implantação da adutora de água tratada, que deve durar aí cerca de 30 dias. Em Xancherê, as interrupções serão na rodovia municipal Paulo Causfaz, próximo ali à comunidade Pesqueiro, e o trânsito segue em sistema Siga e Pare. Já em Chaxim, as obras acontecem perto da comunidade Fazenda Santo Antônio, onde o trânsito vai ser desviado por meio de sinalização. De acordo com a CASAM, as ações são do projeto Chapecozinho, para reforçar o abastecimento de cerca de seis municípios do oeste de Santa Catarina. E ontem foi noite de abertura do maior festival de dança do mundo. Com um espetáculo do Teatro Colom, os olhos atentos do mundo da dança se voltam para a maior cidade do estado. Colom. Os alunos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil integraram o elenco. Como que está o sentimento do Sione poder estar fazendo a noite de abertura do maior festival de dança do mundo? Muito nervoso, com certeza. É como eu digo, não é só uma abertura. Porque o público não é um público comum. Esse é um público que conhece de balé. E esse é o problema. O espetáculo foi dividido em três atos, com a eterna luta entre o bem e o mal, baseado no conto de fadas de Charles Perrault, e emocionou o público do maior festival de dança do mundo. Achei maravilhoso esse início incrível ali do Teatro Colom. Um balé, bela adormecida, incrível, um balé que eu admiro muito, amo muito assistir. Mais de quatro mil pessoas prestigiaram o espetáculo do Teatro Colom. Essa foi apenas a primeira noite do Festival de Dança de Joinville, que promete ainda muitas emoções. A edição deste ano já quebrou todos os recordes anteriores, com mais de 14 mil inscritos. Nesta terça-feira, inicia as mostras competitivas no palco principal. Os amantes da dança podem prestigiar apresentações gratuitas em 14 espaços públicos da cidade, que se preparou para receber bailarinos de todos os estados do Brasil e vários outros países do mundo. São mais de 14 mil e 800 bailarinos este ano. todos os estados brasileiros sendo representados aqui no palco do Festival de Dança. Então, para nós é um orgulho muito grande sermos o maior festival de dança do mundo aqui em Joinville. Belíssimas apresentações de profissionais competentíssimos, né? E assim a gente encerra, então, o SC Acontece de hoje. Um beijão para você, excelente tarde e até amanhã. TVBV Online, o seu novo portal de notícias.